O Antônio ainda não conferiu se está tudo certo com o local onde ele vai votar nesse domingo. O senhor já deu uma olhadinha ali no site, está tudo ok, o seu local de votação é o mesmo? Eu acredito que seja, porque o meu é lá da região do Itatiá e ali não mudou nada e eu acho que vai continuar a mesma coisa. Mais de 5 milhões de eleitores estão aptos a votar em Goiás. Para garantir o voto é bom verificar com antecedência se houve mudança no local de votação. É comum que ocorram mudanças no local de votação, principalmente naquelas escolas que passam por obras nesse período. Então nessas situações o juiz eleitoral determina a mudança do local de votação. Um exemplo de mudança de local de votação é o colégio Liceu, que fica na região central de Goiânia e passa por obras. Pelo menos 5 mil eleitores votam aqui, mas domingo vão ter que votar. Neste colégio particular, que fica na rua 5, também no setor central. Para saber se você faz parte dessa mudança, é só acessar o site da Justiça Eleitoral ou o aplicativo e-título. Lá constam todos os dados do seu título eleitoral e também as notificações. Nos locais que passam por essa mudança, os cartórios providenciam a fixação de um cartaz, em alguns casos uma faixa, para orientar os eleitores a respeito do seu local de votação. Ele pode também procurar o cartório, no dia da votação também, para obter essa informação. O Elielson vai correr para olhar se houve alguma mudança no local de votação dele. Ele não quer ficar sem votar nesse domingo. Geralmente a gente não olha nessas coisas, a gente deixa tudo para cima da hora. Isso é questão do brasileiro mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.